Rodinei Barbosa agora pra vocês aí galera da News Novo Gama e do canal Rodinei Barbosa E aí Você é um moleque assim me soñou Mas você, meu bem, mudou Mas você, meu bem, mudou Mas você, meu bem Mas você, meu bem Eu jamais sonhei com você É isso aí galera Valeu, Rodinei Barbosa aqui fazendo uma simples homenagem para o Cristiano Araújo Fique ligado aí Na News Novo Gama, um abraço